A Câmara dos Deputados 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 como estar assentadas em algumas ideologias que foram, no caso do brasileiro, fundamentadas principalmente no patrimonialismo e nos ideólogos, como, por exemplo, desde Euclides da Cunha, passando por Raimundo Faoro, e até chegar ao Instituto Milênio, no presente, eles são todos ideólogos dessa convicção de que existe realmente um setor dirigente mais capaz, que existe realmente, que o Estado costuma ser muito corrupto, e o sistema privado, dirigente, ele é mais capaz, no sentido tanto da competência administrativa, da competência de governar, como da competência de conhecer, como da competência moral. Isso foi uma tese que, nos Estados Unidos, recebeu o carimbo, eles leram Max Weber de um determinado modo e colocaram isso assim, olha, realmente existe uma ética dos competentes e uma ética daqueles que lutam com o coração. Só que o coração, para eles, não é o coração do interesse. Essa visão Max Weberiana foi o que prevaleceu nos Estados Unidos, tocada pela ética protestante. A ética protestante teve um papel fundamental no desenvolvimento do capitalismo americano, na medida em que o protestantismo, principalmente o pentecostalista, coloca a questão de que é preciso ser disciplinado, é preciso lutar pela prosperidade, e o que lutar pela prosperidade é lutar pelo dinheiro. A ética da prosperidade, na verdade, é a ética que se contrapõe à ética da salvação da Igreja Católica. E isso está acontecendo no Brasil. O lutaranismo pentecostalista também está nesse jogo. Com a mesma, não sei até que ponto, eles têm uma consciência clara disso, mas que eles estão aliados, inclusive, dentro do processo de judicialização da política, de politização do judiciário. O pentecostalismo está dentro disso, com esse princípio ético particular, no qual o combate à corrupção serve de bordão para dizer que quem não está com eles é corrupto. Ou seja, essa questão aí está dentro do processo. Mas eu vou avançar um pouco mais, porque eu acho que a ilusão, a questão do ilusionismo, ela é muito mais profunda. Eu vou usar um filme que eu acho que a maioria de vocês conhece, para nós compreendermos a dimensão da comunicação, da anticomunicação. que é um filme chamado Matrix. No Matrix, o Matrix é o sistema de divulgação, no qual a divulgação, a comunicação é passada principalmente por imagem, não mais pelo discurso, não mais pela linguagem lógico-racional, mas principalmente pela imagem. E a Matrix faz as mesmas imagens da caverna, as mesmas idolatrias, só que de uma maneira muito mais competente. Porque a Matrix usa toda a tecnologia, toda a competência tecnológica da modernidade. E a Matrix é, numa certa medida, invencível. O que ocorre no filme é que, de repente, alguém começa a se dar conta, como no meio da caverna alguém se deu conta, de que aquilo que estava projetado lá era ilusão, alguém começa a se dar conta de que aquilo que está vendo no jornal, em rádio, televisão, não é verdade. É uma falsificação, em que aquilo está penetrando profundamente nas consciências, na mente das pessoas, no inconsciente e na cultura, sem que as pessoas possam se dar conta. Então, é nessa perspectiva aí que o Neo, que é o herói que vai combater a Matrix, é auxiliado por Morfeu, o deus do sono, que também é o deus do acordar. Ele diz, acorda antes que seja tarde, antes que a Matrix destrua a todos nós com as suas ilusões, com os seus ídolos e, portanto, fazendo da verdade mentira e da mentira verdade. Existe um livro do Humberto Eco, que saiu recente, chamado Número Zero. Nesse livro, o redator-chefe de um grande jornal se chama Aleteu. Porque Aleteu é um... O que é Aleté, que é verdade em grego. O repórter chega e diz assim, senhor redator, senhor Aleteu, aliás, Aleteu quer dizer senhor verdade. O repórter chega e diz, traz aqui uma notícia. Aí ele diz, deixa de ser bom, notícia não se traz, notícia se fabrica. Ou seja, notícia se fabrica. É isso que vocês podem perceber, por exemplo, quando o Bonner dá uma notícia. Ele remédio para um segundo elemento, que faz uma nebulização dessa notícia, e o terceiro confirma a verdade da notícia que ele está dando. Isso, dentro do sistema noveleço, isso acaba se transformando em verdade. Qualquer coisa é transformada em verdade. O teladopo deixa de ser alcaroente e passa a ser gente nova. Quer dizer, então você... E isso tudo com a conivência do poder judiciário. O poder judiciário, no Brasil, faz parte desse esquema montado, dizem que a partir de 2010. Esse esquema foi todo montado, com participação de Capital de Fora, com participação da Fiesp, com participação da Rede Globo, com participação do judiciário. E esse juiz lá de Curitiba, o horário de Curitiba, quer dizer, o tom da verdade e da ética lá de Curitiba, é um... é um luteranista, pentecostalista. Não sei se vocês sabem, mas o Eduardo Cunha tem... me disseram que ele lançou 3 mil sites evangélicos. evangélicos. Ou seja, a patifaria está transformada em ética. A mentira está transformada em verdade. Então, bandido virou gente fina. Quer dizer, a virtude está... a virtude está sendo pisada. O vício está julgando a virtude. o Bolsonaro não é mais do que um eto-fenômeno desse processo. O Bolsonaro foi autorizado pela OAB. Quem deu voz ao Bolsonaro foi a OAB. A OAB fazia aquela besteira de entrar com o impeachment. Besteira não, isso era aquele de propósito. mas ele deu... ela deu voz ao Bolsonaro. Quer dizer, então, é um sistema muito bem arquitetado, muito bem pensado e para lutar contra esse sistema é preciso conhecer o povo dentro. É preciso saber que nós não estamos tratando com um plano bom. Não é... agora, não são as baionetas nem as metralhadoras. agora nós estamos lidando com o judiciário, nós estamos lidando com a mídia, com a matrix, nós estamos lidando com um golpe congressual, parlamentar, nós estamos lidando com toda uma mudança de mentalidade. E isso foi feito na Alemanha e na Alemanha. isso foi feito com uma dimensão extraordinariamente semelhante. Na Alemanha, a partir de um certo momento, havia uma adesão de 98% da população ao FIRA. O que significava que a publicidade, a comunicação que não tinha a força que tem hoje, já atingiram a grande parte da população alemã. e ali, o que nós podíamos ver claramente era exatamente o plano da purificação, a pureza, a luta contra a corrupção. E o corrupto era o judeu. O corrupto, o judeu não era ninguém. O judeu era uma não coisa. Aliás, o judeu não era nenhuma não coisa. O judeu não era nenhuma merda. Podia ser morto com qualquer lugar a qualquer momento. E é esse neofascismo que está sendo irradiado o Brasil afora. Eu acho que isso aí é mais perigoso do que o golpe. É mais complicado do que o golpe essa nova forma de neofascismo que está se apresentando no Brasil. Onde até mesmo a cor passa a ser um problema. Outro dia alguém estava me dizendo que os vermelhos escutam aqui. Quando eu relatei o som interior, até onde eu saiba, quem tem no interior, as pessoas dizem que quem não gosta de vermelho é boi e vaca. Quer dizer, eu não sei nem se isso é verdade. Porque dizem que boi e chave é boi, mas dizem que quem tem um problema com vermelho é boi e vaca. Quer dizer, é essa situação que nós estamos vivendo porque essa ascensão desse neofascismo e ao lado disso está se praticando um golpe contra uma pessoa. Pode ter ser, às vezes, uns atrapalhamentos. Ela não é uma figura política de prova. Não é, nunca foi. Mas é uma pessoa decente, honesta, séria e está sendo trocada por um que? Qual é o habilito que pode dar para o tema? Um caíorda? Um traidor? Uma figura, um energúmeno? Quer dizer, um habilito qualquer para um sujeito que se presta um papel nojeto como esse junto com a classe dominante brasileira. Então, é isso aí que nós estamos assistindo no Brasil. Quer dizer, eles acreditam que o Brasil, segundo as ideias do Instituto Milênio, é um país pré-moderno. Ele é pré-moderno porque a esquerda atrapalhou o desenvolvimento da humanidade, da humanidade, mantém cadeias de tortura pelo mundo afora. É isso aí que essa classe média e refletida adora, e adora ir a Miami, dizer que tem uma casa lá muito bonita, lá em Miami. Aliás, eu fui uma vez naquela portaria, se a minha alma tiver vergonha, não precisa mais nem. E educação. Então, é uma coisa assim, terrível, né? É o que nós estamos assistindo, né? Assistindo, que é a ascensão desse neofascismo, e que tem a ver com toda a história da humanidade. Nós não podemos deixar que a visão de Aleteia, do Luiz Moro, se coloque diante de nós como a verdade do senhor Aleteu. Nem podemos admitir que não existe uma veritas, uma verdade realmente construída pelo povo, pela sociedade. Essa é a ética verdadeira, a ética que nasce de uma construção do povo. Deveria ser chamada muito mais um movimento, porque é um movimento para o outro, e deveria ser chamada éticidade, porque ética, sinceramente, é uma palavra consumulcada, é uma palavra que pode ser usada de toda e qualquer maneira. Então, uma palavra perigosa, e que é preciso estar sempre atento para quem acusa, estar sempre atento, e compreender nesse momento, é absolutamente necessário que os atores intelectuais voltem à cena. Os intelectuais, durante um largo período, foram retirados da cena política, inclusive pela esquerda, porque não atendia ao pragmatismo no qual a esquerda estava inserida. Agora, os intelectuais têm que voltar à cena, porque não existe nenhum movimento histórico, uma prática da política sem uma atividade intelectual. A atividade intelectual é que fornece essa dialética capaz de dar dinamismo ao movimento sociopolítico. É esse movimento sociopolítico que nós precisamos agora. Eu, na verdade, eu não estou do ponto de vista da movimentação política, eu estou pessimista não. Eu estou achando que está havendo um acordar. O Morfeu conseguiu acordar grande parte da esquerda, grande parte dos movimentos sociais, grande parte dos intelectuais estão acordando para a dimensão catastrófica do que está acontecendo no Brasil, que é parte do que está acontecendo no mundo. Então, eu creio, meus amigos, para finalizar, que é preciso que nós acordemos. E ao acordar, coloquemos a nossa disposição de luta. Não é hora de ficar fazendo meia-culpa e dizer é porque nós erramos nisso, naquilo. Depois a gente vê isso. Agora é luto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.